A Câmara Municipal de Fortaleza vai até você com a ação Meu Bairro, Nossa Câmara. Através da ouvidoria itinerante, a população pode avaliar o trabalho dos vereadores, sugerir ações para o seu bairro e ter acesso a serviços e ações de diversos órgãos públicos. A próxima edição será na rua Capitão Vasconcelos, mil e trinta e dois, Praça da Aerolândia, dia nove de novembro, das oito às treze horas. Meu Bairro, Nossa Câmara. Câmara Municipal de Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza